E você vê que a bomba atômica é o que faz com que, por exemplo, a Rússia não sofra retaliação militar. Não, exato. E se não tivesse, o Ocidente todo estava mandando um exército nesse exato momento para a Ucrânia, e ia estar uma carnificina absurda lá, acontecendo. Ou teria encerrado a guerra, né? Ou teria encerrado a guerra. Porque aí, nesse caso, o custo da violência, ele está sendo mal aproveitado pelo lado ruim, né? Exato. Ele está usando isso, ele fez um custo da violência, mas é por isso, por exemplo, que os traficantes usam fuzis, etc. Inclusive, ultimamente, tem formado uma jurisprudência de que eles não devem sofrer as penalidades que nós, trouxas pagadores de DARF, sofremos por ter armas, porque para eles é ferramenta de trabalho. Daí exclui o crime do porte ilegal de arma. Sabia disso? Não, peraí. Conta isso. Mais uma idade de sabor. Inacreditável. Formou uma tese no STJ que tem a coisa do crime meio e crime fim. Quando você tem um crime, um fim mais grave, você não paga pelo crime meio. Você só tem um aumento de pena. Então, há várias sentenças onde o cara, por exemplo, ele não responde, ele está respondendo pelo crime de tráfico, e ele não responde individualmente pelo crime de porta ilegal de arma. O traficante está sempre armado, né? Justamente para ele manter o custo da violência contra ele alto. Ele não responde. E daí, por alguma tecnicariedade, o cara é absolvido no crime de tráfico, e o crime de porta ilegal, mesmo em contexto extremamente, cai também. Por quê? Porque é crime meio e crime fim. Aquela teoria da árvore dos fluxos de venenados, etc., etc., etc. Se o principal cai, o acessório cai junto, entendeu? Então, forma essa tese. Olha, para o traficante, ele precisa da arma. Está fundamentado no acordo. Ele precisa da arma para exercer a atividade de tráfico, porque se ele não tiver arma, ele será atacado pelos outros traficantes e pelo Estado, certo? Então, ele precisa manter o custo da violência contra ele alto. Então, a arma do traficante é crime meio. Porta ilegal é crime meio e o tráfico é crime fim, certo? Cara, é assim, é complicado. É um tapa na cara do cidadão brasileiro. Eu estou fora do Brasil, não gosto de ficar falando muito mal do Brasil, mas tem horas que é complicado de não conseguir falar mal do Brasil. Existem outros lugares do mundo uma coisa tão esdrúxula como essa, porque é muito bizarro isso que você acabou de falar. Para mim, na minha lógica, eu não entendo do direito, eu não sou entendedor desse negócio de acessório, enfim. Eu não entendo disso. Mas isso, há lógica em outros lugares do mundo, pelo que você conhece, assim? É muito bizarro o que você acabou de falar para mim. É, eu já me irrito demais com as decisões daqui, então eu não fico muito acompanhando as de fora. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL